Além da estrutura do processo eletrônico, o Tribunal de Justiça Mineiro passa por adequações técnicas e físicas dos prédios que recebem o PJE. A repórter Silvana Monteiro conversou com a equipe de engenharia e gestão predial. A implantação do processo judicial eletrônico tem provocado mudanças, inclusive nas instalações prediais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Para falar sobre essas mudanças, eu converso com Marcelo Junqueira. Marcelo, quais são as mudanças que têm ocorrido no Tribunal no que diz respeito à infraestrutura predial? A partir do momento da definição do cronograma de implantação do processo judicial eletrônico, a engenharia é o primeiro setor a chegar para fazer as intervenções necessárias nos prédios. Então, a gente faz intervenções relacionadas às adaptações prediais necessárias para receber o sistema. Na parte de equipamentos, a gente olha a questão de no-breaks para evitar que haja uma queda de energia. A gente trabalha na parte de iluminação também para evitar quedas de iluminação para não prejudicar o andamento do sistema. Em relação à questão predial, existe uma padronização que as comarcas do interior também devem seguir? Isso está dentro do cronograma dos senhores? Existe uma padronização. Foi feito portarias de forma que proteja melhor as salas técnicas, CPDs. E a gente trabalha sempre dentro dessa portaria de forma que o sistema seja um sistema seguro e protegido. Sim. Quais são os próximos passos? Quais são os planos daqui para frente? Existe um cronograma já previsto para a implantação do sistema nas comarcas. E dentro desse cronograma, a engenharia é o primeiro setor a chegar. Isso é, ela já está preparando esses novos prédios para que esses novos sistemas venham a ser instalados. De acordo com um cronograma pré-aprovado pela direção do tribunal. Muito obrigada. Voltamos ao estúdio.